Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é, a gente precisa corresponder ao Senhor. O Senhor, Ele não precisa da nossa resposta, mas o Senhor é digno da nossa resposta. Vocês estão comigo? O nosso Deus é digno da nossa resposta, e nós não podemos nos apresentar a Ele, ao Senhor, meus irmãos, de uma maneira apática. Nós não podemos nos apresentar ao Senhor de uma maneira omissa. Nós não podemos nos apresentar ao Senhor de uma maneira mole. Vocês estão aqui comigo? Não é tempo da igreja ser mole, meus irmãos. Não é tempo da igreja ser omissa, porque nós fomos chamados a governar com Cristo. E Luther King já falava isso, Luther King falava o quê? Pior do que maus governando, são bons que não assumem seu lugar de governo. Pior do que maus falando, são bons que não falam. Pior do que maus fazendo más obras, são homens bons que não andam em boas obras. Então, eu não estou aqui para falar de se você faz ou não faz, eu não estou aqui para falar da sua obra somente, eu estou aqui para falar do que tem fluído de você. Será que você tem falado de pessoas que jorram águas amargas, mas será que você não tem entulhado o seu poço? Porque não adianta nós denunciarmos as águas amargas, enquanto nós não desentulhamos os nossos poços, para que nós possamos ser como o Senhor, uma fonte a jorrar. O Senhor falou lá no início, capítulo 4 e 5 de João, sobre uma mulher que seria transformada em uma fonte a jorrar. Uma mulher que não teria mais sede, não iria mais no poço de Jacó. Só tem alguém aí comigo? Meu irmão, você precisa desentulhar o seu poço hoje. Nós fomos chamados a governar com Cristo. Cristo não quer ovelhas apáticas, não quer ovelhas omissas, mas a gente precisa corresponder como uma ovelha pronta, como uma noiva pronta. Por que nós precisamos governar? Por que nós precisamos corresponder, meus irmãos? Porque nós precisamos ser bem-sucedidos. E você pode falar assim, Davi, agora você desviou, porque você está falando que eu tenho que ser bem-sucedido. E sucesso é uma palavra do mundo. Meu irmão, eu quero, a primeira coisa que eu quero desmistificar na sua mente agora, sucesso não é uma palavra do mundo. O mundo não conhece o que é sucesso, porque sucesso é suceder, sucesso é você caminhar em direção à eternidade. E o mundo, ele tem um fim, mas aquele que conhece o Senhor, ele está plantado na eternidade. Então, o verdadeiro sucesso, só o cristão conhece. O verdadeiro sucesso, só o Filho de Deus conhece. E se nós não ensinamos, se nós não mostramos ao mundo qual é o verdadeiro sucesso, o mundo não sabe o que é sucesso. Então, a gente começa a demonizar uma palavra que nós, da igreja, nós deveríamos redimir. Vocês estão aqui comigo, gente? Você está aí, né, com Mateus 25 até agora, que eu falei para você abrir. Você está aí, brigando comigo que eu ainda não li. Então, meus irmãos, antes da gente ler Mateus 25, eu quero terminar falando que o sucesso, muitas das vezes, é tratado como algo ruim, porque nós olhamos para a ponta do iceberg, nós olhamos para o sucesso apenas. Mas, Cristo não nos chamou para olhar a ponta do iceberg. Cristo nos chamou para olhar a motivação. Então, o problema não é o sucesso, o sucesso é bom. O problema é a motivação do sucesso. O problema não é você ser bem-sucedido no seu trabalho, bem-sucedido na sua área acadêmica, bem-sucedido na sua área social, sua área familiar, sua área econômica. Deus quer que você seja bem-sucedido em todas as áreas? Mas o problema é qual é a motivação que você carrega para ser bem-sucedido em todas essas áreas? Você está aí comigo? Então, eu quero falar um pouco sobre motivação. Então, vamos lá na parábola dos talentos, Mateus 25. Diz assim, Mateus 25, versículo 14, diz assim, Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outros dois, e a outro um. Cada homem, segundo as suas habilidades, e em seguida foi viajar. Então, o que recebera cinco talentos foi, negociou com eles, e fez outros cinco talentos. E da mesma forma, o que recebera dois, ele também ganhou dois. Mas o que recebera um foi, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do Senhor. Para por aí, a gente conhece muito bem essa parábola, a gente sabe muito bem, a gente usa para falar sobre dons, a gente usa para falar sobre talentos, a gente usa para falar sobre o reino vindouro, o milênio, a gente usa para falar de tantas coisas. Mas eu quero atentar aqui para o resultado e para a motivação do resultado. Meus irmãos, muitas das vezes a gente é como esse jovem servo aqui, que pega um talento, e cava o seu talento, e esconde o seu talento com medo, esconde o seu talento com omissão, esconde o seu talento por um zelo falso. E a gente fala muito dos servos que multiplicam os talentos, esse homem vive de resultado, esse homem vive de aparência. Mas eu quero te lembrar aqui, o que o Senhor Jesus falou aqui, porque a parábola fala sobre o Senhor Jesus também, a parábola fala sobre Deus, porque esses servos são servos de Deus. E o que acontece aqui nessa parábola? Quando o Senhor, ele encontra os seus servos, ele fala assim, servo bom e fiel. Meus irmãos, então, nós devemos andar em boas obras, porque as boas obras, elas vão subir como um aroma ao Senhor, a nossa motivação. Nós não somos bem-sucedidos para que nós tenhamos fim no sucesso, mas nós somos bem-sucedidos para que nós tenhamos fim na glória de Deus. Vocês estão aqui comigo? Porque quando o Senhor, ele encontrou os seus servos aqui, ele não falou, nossa, como você, né, você é bom, você tem muito talento, você tem muito não sei o quê? Jesus sabia. Na verdade, foi Jesus que deu os talentos para o cara. Então, Jesus, ele não se vislumbra com o tanto que foi multiplicado. Jesus não se vislumbra com o tanto de talento que ele conseguiu. Mas Jesus, ele se alegra, porque quando ele olha para o seu servo, ele fala, uau, servo bom e fiel. Meus irmãos, eu quero, antes de tudo, entrar aqui na motivação do sermão aqui, da motivação, o porquê nós precisamos multiplicar os talentos. Nós não devemos multiplicar os talentos porque eu quero ser bem-sucedido aqui na terra, mas eu quero multiplicar os meus talentos porque eu quero ser um servo bom e fiel. Um servo omisso, um servo medroso, nunca vai ser um servo bom e fiel. A sua fidelidade não tem a ver apenas com o seu zelo, mas a sua fidelidade tem a ver com o seu coração a jorrar, o seu coração a externalizar o que o Senhor colocou em você. Você está aqui comigo? Está fazendo sentido para alguém? Pergunta aí, você que está assistindo com alguém, pergunta assim, está fazendo sentido?